Silêncio aí família Só pra tu escutar essa daqui ó É o CH da ZO Trapo, trapo demais Ele mesmo, hein Eu cheguei no bailão, na maior intenção Sabendo que tem aí danada Na frente do paredão Chamando atenção, empinando água Eu cheguei no bailão, na maior intenção Como que não quer nada Vinha vara na minha intenção Balançando a punga e jogando água Então joga a raba, mexe a raba Joga a raba, mexe a raba Joga a raba, trava a raba Então joga a raba, mexe a raba Joga a raba, trava a raba Então mexe a raba, puça a raba Então joga a raba Então joga a raba Então joga a raba, mexe a raba Então mexe a raba, puça a raba Flavinha um pancadão O mais brabo Só pra lá e dançar E Diego, a mídia Aceita, meu amor Eu cheguei no bailão, na maior intenção Sabendo que tem ar danada Na frente do paredão Chamando atenção, empinando a raba Eu cheguei no bailão, na maior intenção Como que não quer nada Vinha vara na minha intenção Balançando a punga e jogando água Então joga a raba, mexe a raba Joga a raba, mexe a raba Joga a raba, trava a raba Então joga a raba, mexe a raba Joga a raba, trava a raba Então mexe a raba, puça a raba Então joga, joga, joga a raba Joga a raba, joga a raba Então joga, joga, joga Joga, joga, joga Então joga a raba, mexe a raba Joga, joga, joga a raba Então mexe a raba, puça a raba Flavinha um pancadão O mais brabo Só pra lá e dançar Acesse-me agora no Youtube Vídeo Augusto IBJ Tiago de Paratybe